A pomologia, a pom x é um espaço topológico, um espaço topológico. A primeira coisa que a gente definiu foi os simplexos singulares. São simplesmente as aplicações do simplex padrão de dimensão R no espaço topológico x. São as aplicações contínuas. E nós definimos o grupo de cadeias, de cadeias singulares. Que a gente denotou por S R de x. Ou também, se a gente quiser enfatizar o anel, A é o anel. Pão de A é um anel comutativo. E esse grupo, isso aí é o A módulo livre. Livre gerado pelos simplexos singulares. Portanto, uma cadeia de dimensão R, x é uma soma formal, soma finita formal. C é igual a soma A i, sigma i, i igual a 1 até k, onde o sigma i tem um R simplexos singular. Ou em outras palavras, uma cadeia, a gente pode pensar como uma função definida no conjunto dos simplexos singulares e tomando valores em A, que é nulo exceto para o número finito de simplexos. que se anula exceto em um conjunto finito de simplexos. Bom, finalmente a gente tinha um operador de bordo. S R de x em S e P R menos 1 de x. É chamado operador de bordo. E a propriedade fundamental desse operador é que a composta de dois deles seguidos pegou a zero. Então, isso permite a gente definir dois sub-módulos, que são os ciclos, que é o núcleo de D. Então, isso aqui são os ciclos. Um outro sub-módulo são os módulos, que é a imagem de D, de S R mais 1 de x em S R de x. E a equação D2 igual a zero, implica que os bordos é um sub-módulo dos ciclos. E, finalmente, os grupos de homologia singular é igual, por definição, ao espaço para o módulo quociente. E a gente viu também que essa construção dos grupos de homologia singular é uma construção, é natural, no sentido que a aplicação contínua entre dois espaços, contínua, induz uma aplicação PF sustenido no grupo de cadeias, de x em cadeias de y, cadeias singulares, que é simplesmente a nível de simplexos, com R simplexos, singular, PF chapéu de C, é simplesmente F composto com sigma, e esse operador, esse morfismo comuta com D. Isso implica que a gente tem um correspondente morfismo do grupo de homologia, que pega a classe de homologia de um ciclo, PIN-Z, que associa com a classe de homologia da imagem dele por essa aplicação induzida. Então, a gente tem para cada aplicação contínua, a gente tem uma aplicação induzida em homologia por essa expressão, e que a gente viu que a aplicação induzida pela identidade, a identidade dos grupos de homologia, e a aplicação induzida pela composta, pela composta das aplicações induzidas. E, portanto, isso aqui implica que espaços topológicos homeomorfos, homeomorfos, tem grupos de homologia isomófoba. Esse é o resumo das aulas da semana passada. Bom, o que nós vamos fazer hoje é generalizar esse fato e mostrar que se dois espaços têm o mesmo tipo de homotopia, os grupos são isomófobos. Em outras palavras, o teorema que eu vou mostrar é o seguinte. seja H de X vezes 0,1 e Y contínua F de X igual a H de X, 0 e Pg de X igual a H de X, 1 ok? Então, o teorema diz que F estrela pegou a G estrela de Hr de X e Hr de Y para todo R maior ou igual a zero. quer dizer, então, se duas aplicações são homotópicas, elas induzem a mesma aplicação nos grupos de homologia. E o corolário importante dele, o corolário antes, uma definição, lembrar a definição, a gente já tinha mencionado a definição, é que X e Y tem o mesmo tipo de homotopia, o mesmo tipo de homotopia, de homotopia, e esse existe F de X em Y e G de Y em X contínuas, tais que tais que a gente tinha composto com F que é homotópica com a identidade de Y e F composto com G que é homotópica com a identidade de X e o corolário, então, F é X e Y X e Y é o F começa em X tem que terminar em X e o corolário é que X e Y tem o mesmo tem o mesmo tipo de homotopia tipo de homotopia então então Hr de X peisomófono Hr de Y para todo R por exemplo se você pega X igual a PRN menos o zero PY igual a SN menos um então eles tem o mesmo tipo de homotopia porque PRN menos o zero a gente pode projetar radialmente na esfera então isso seria o F e a aplicação de S em RN menos zero é a inclusão então a composta das duas é claramente isotópica então esses dois espaços tem o mesmo tipo de homotopia ok então para provar esse teorema nós vamos primeiro provar um resultado algébrico muito simples que é uma condição algébrica para que duas aplicações no grupo de cadeias sejam iguais então a ideia aqui o lema abstrato é o seguinte vamos considerar dois complexos de cadeia um aqui tem operador de bordo TK menos um TK menos dois D etc esse é um complexo de cadeia que vamos considerar um outro complexo de cadeia que eu vou denotar por C é novamente uma sequência de operadores vamos chamar de D linha ou operador de bordo aqui então isso aqui são módulos são A módulos isso aqui são aplicações morfismos né etc e agora digamos que a gente tenha duas aplicações uma vamos chamar de F sustenido e a outra de G sustenido em cada nível aqui então F G sustenido etc é que faz um diagrama como está então a gente quer uma condição para que essas caras aqui sejam iguais que essas aplicações esses morfismos de complexos sejam iguais e a condição é chamada homotopia algébrica para a existência de operadores D né nesse sentido tais que que o que a gente tem o seguinte é que D seguido de D linha é menos deixa eu ver como é que eu puso aqui tanto faz mais ou menos mas deixa eu ser coerente com minhas menos bom vou colocar como eu coloquei aqui F sustenido menos G sustenido é igual a D a D seguido de D menos D linha D ok se essa equação aqui é satisfeita isso implica que F sustenido que F estrela né igual de G estrela tá certo quer dizer o F sustenido e o G sustenido tem a propriedade que o diagrama comuta né ok portanto induzem aplicações nos grupos de homologia certo então o que a gente está dizendo é que se essa equação é satisfeita isso aqui as duas aplicações no nível de homologia são iguais certo bom então isso aqui é uma proposição isso aqui é chamado PSD é chamado homotopia algébrica bom a prova dessa proposição é imediata quer dizer a gente tem que a gente tem que pegar um ciclo na cadeia C C pertence a CK tal que que o bordo é igual a zero tá certo então o que a gente quer mostrar é que 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 sustenido de C é igual a que sustenido de C porque esse cara aqui por definição é f estrela de da classe de C e esse cara aqui por definição é o g estrela da classe de C então se a gente quer mostrar que esses caras são iguais a gente tem que mostrar que esses dois caras são iguais ok e portanto isso aqui equivalente né isso é equivalente a mostrar que f sustenido de C menos g sustenido de C né pela equação aqui né isso aqui é igual a D bordo de C menos D linha D de C ora mas como bordo de C é igual a zero isso aqui é igual a zero portanto a diferença dos dois é um bordo é o bordo de alguém e portanto a gente tem isso aqui implica que f de C é igual a g sustenido de C e aí a gente tem tem a prova ok então duas aplicações se a gente tem uma família né de homomorfismos de modo que leva C menos um em C linha K isso aqui cresce um né sempre é a gente tem a gente tem que as duas aplicações tem a mesma então o que a gente tem que mostrar é é que uma homotopia permite a gente construir um operador como esse ok então vamos usar o ps lema para provar o teorema então vamos provar o teorema agora bom então prova do teorema nós vamos precisar para provar o teorema nós vamos mostrar construir um operador é que é chamado operador prisma que é que é operador que leva psr de x que é o grupo de cadeias singulares de dimensão r em x no que é r mais 1 de x vezes 0 1 isso aqui é esse operador que nós vamos definir agora ele ele é chamado operador prisma bom como a gente quer uma aplicação o morfismo de módulo aí basta definir o operador em simplex porque aí a extensão para as cadeias é por linearidade então a gente tem que pegar sigma de delta r em x um um r simplex um simplex de dimensão pr e aí a gente tem que tem que definir o o o p de sigma ok certo então o porque a gente vai fazer o seguinte a gente vai então dado esse sigma aqui nós vamos olhar ou com a aplicação associada ao sigma que é que a aplicação de delta r vezes 0,1 em x vezes 0,1 ok esse aqui é o prisma né quer dizer o produto do simplex pelo intervalo 0,1 essa aplicação é simplesmente essencialmente o sigma né sigma de y t é igual sigma tilde né por definição é o o sigma de y t ok e então agora nós vamos definir a definição do operador o p de sigma né é igual por definição é p soma e igual a para zero até r de menos 1 elevado para i vezes é sigma tilde tudo composto com com pi né essa soma é como sempre uma soma formal né onde onde o pi a gente quer que isso aqui seja uma cadeia em dimensão r mais 1 ok então cada um desses caras aqui vai ser um simplexo de dimensão r mais 1 então esse pi vai ser simplesmente uma aplicação do simplexo padrão de dimensão r mais 1 né em delta r vezes 0 1 que é o prisma né onde está definido o sigma tilde então definida essa aplicação eu tenho o sigma tilde ok esse pc delta aí vai ser simplesmente uma aplicação bom agora eu tenho que definir né isso aqui pode ser uma aplicação afim tá portanto basta definir a imagem dos vértices tá certo e eu vou definir a imagem dos vértices da seguinte forma o pi de ej igual a ej 0 se j é menor igual que i ok então aqui eu tenho r mais r mais pr mais 2j né 0 até pj mais 1 e pi de ej é igual isso é a definição ej menos 1 1 se j é menor aqui ok tá certo isso aqui são pontos em pi r elevado a r mais 1 né que é os primeiros para a imagem dos dos primeiros dos primeiros vértices até i aqui eles vão embaixo na parte de baixo do prisma e as imagens dos outros vértices vão na parte de cima do prisma ok é bom então a gente pode de fato a gente vamos usar uma notação aqui né pi então para a imagem do delta r aqui é o como é uma aplicação afim né é um é um um simplex gerado pelos pelos vértices eu vou mudar a notação para simplificar aqui vai ser a zero etc aí pode cada j que é pd esse tipo é j p0 e aqui eu vou chamar de bi etc br onde o aí apenas com a j aqui é j zero e o bj p igual a j menos um um não pj um tá certo ou não bi é o e é ai não é o ai zero não como é que é o negócio é tá certo ok ah não peraí aqui tá errado pi de delta r é tá certo agora como repete o bi aqui a gente tem exatamente r pr mais pr mais dois né elementos aí ok então é ok ok vamos entender essas aplicações aqui isso aqui essa família de aplicações aqui dá de fato uma triangulação de do prisma aqui por simplex de dimensão r mais um por que isso porque vocês observam o seguinte vão ver as propriedades dessas funções aí dos pi's então são funções afins né qual que é a imagem do do pi né então isso é o que eu escrevi aqui né o pi de delta r mais um isso aqui é o o o o o simplex né gerados por esses vértices pi até dr ok ok é é a primeira observação é o seguinte aqui que deu o que o prisma para a união desses caras e de fato o o para outra observação aí é é é que esses caras eles se intersectam dois a dois esses pcs é simplexos aqui né pcs simplex eles se intersectam dois a dois numa face comum quer dizer o pi de delta r mais um interseção pi mais um de delta pr mais um né o que que é isso aqui isso aqui é um r simplexo e esse r simplexo é exatamente o simplexo para zero ai b mais um etc br ok que é exatamente o que bom para verificar isso vocês observem que os que os vértices aqui desses desse simplexo aqui que agora é um r simplexo né eles são vértices desses caras aqui de ambos os simplexos pi mais um pi mais um ele vai até pi mais um né e o bi cai fora mas o o bi mais um em diante também está na imagem do pi mais um de delta r mais um tá certo então esses dois r simplexo r mais um simplexo no prisma eles se intersectam nessa face aqui isso aqui exatamente né isso é a gente pode olhar isso aqui como é isso é i mais um face né do desse cara então é i mais um face do simplexo pi de delta r mais um né ok e é também igual né a i mais um face face do simplexo pi mais um de delta r mais um tá certo porque se o pi de delta r mais um que simplexo é esse ele vem até pi mais um depois continua com pi mais um etc então nós estamos apagando exatamente o mais dois né tá certo porque esse cara aqui né ele ele vai no a zero ai tem o ai mais um depois continua com pi mais um etc e esse cara aqui nós estamos apagando o ai mais um então é a face i mais dois dele ok tá certo é como é que é a multiplicação por escalar quando está pegando o gerado multiplicação por escalar como isso aqui não vai ser o somatório do pi em vez desses casos não 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 essa soma aqui isso é uma soma formal está certo isso não é uma soma de funções essas funções essas funções estão estão definidas elas tomam valores aqui aqui não tem soma aqui no então a questão gerado desses caras aqui gerado a zero até bi é esses pontos aqui são pontos em rn mais um então o simplex gerado é a combinação convexa desses caras a anotação que eu estou usando aqui bom vamos clarificar essa anotação aqui o que nós estamos considerando aí é o seguinte nós estamos pegando o ponto pj pin r elevado a r mais um que contém o bom é de delta r vezes zero um que está contido pin r pr mais um ok e a gente está pegando o r mais dois tanto faz pr isso aqui é igual por definição o conjunto da forma ti vi igual a zero tr com soma de ti igual a 1 quer dizer esse é o simplexo é é tá quer dizer isso aqui nós estamos denotando quando eu penso aqui são pontos do produto cartesiano não é isso aqui é o simplexo gerado por esses caras são combinações convexas desses vértices combinações desse tipo aqui tá ok isso a gente põe então como esses pontos são linearmente independentes isso aqui de fato é um simplexo de dimensão r enquanto que esses outros são simplexos de dimensão r mais 1 ok por exemplo disso vamos tomar aqui em dimensão 1 o o que a gente tem aqui a gente tem um um vértice é 0 o outro vértice é 1 ok e nós estamos tomando o prisma que é um quadrado no caso aí de dimensão 1 e nós estamos tomando esses dois caras aqui então um simplexo de dimensão 2 e outro simplexo de dimensão 2 e eles intersectam numa face de dimensão 1 ok então esse ponto aqui seria o a0 esse aqui o a1 esse aqui o b0 esse aqui o b1 ok tá certo então porque a gente tem são os dois os dois caras a0 b0 b1 e a0 a1 para 0 a1 b1 para 0 b0 b1 essa parte de cima e a0 a1 b1 esse cara é de baixo e interseção deles para interseção deles é pa0 b1 pa0 está aqui e b1 é comum esses dois não são tá certo o que a gente está fazendo então é decompondo de fato esses esse espaço aqui esse prisma em triângulos em bem simplexos em r mais 1 simplexos sendo que cada um deles dois deles se intersectam em uma face comum ok bom mas a propriedade principal disso que vai dar toda a prova né desse operador deixa eu ver onde é que eu bom então a propriedade que a gente tem que realmente provar que que a propriedade que interessa aqui é que a seguinte propriedade que que se eu pego então então o p o p de sigma né que é uma r mais 1 cadeia é a soma desses simplexos aqui com esses sinais ok então eu posso falar sobre o bordo de p tá certo então o bordo de p p igual a i1 composto com sigma menos i0 composto com sigma menos p do bordo de sigma então essa é a fórmula fundamental que nós vamos ter que provar que esse operador aí tem bom tem o sigma aqui então se eu pego o p de sigma que é uma cadeia se eu olho para o bordo dessa dessa cadeia ok isso p igual a para esse simplexo aqui menos esse o p é uma r mais 1 cadeia isso aqui são r cadeias né isso aqui também mas isso aqui significa que isso aqui é o bordo do prisma todinho geometricamente nós estamos olhando para o bordo do prisma todinho isso aqui é a parte de cima do prisma isso aqui corresponde a parte de baixo do prisma e essa aqui é a parte lateral do prisma ok se a gente olha em dimensão vou tentar fazer um um desenho em dimensão um a mais aqui então digamos que a gente tenha p0 e r1 e r2 ok o prisma agora então é não sei se eu vou conseguir fazer esse desenho aqui o prisma esse aqui é o delta 2 né o um com simplex de dimensão 2 esse aqui é a parte de baixo delta 2 vezes 0 esse aqui é o delta 2 vezes 1 ok então esse aqui isso aqui seria o a0 a1 a2 esse aqui seria o b0 b1 b2 e aqui no caso a gente tem 3 tem 3 é é simplexos de dimensão 3 né que são a0 b0 b1 b2 depois depois você tem o a0 a1 b1 b2 e finalmente você tem o a0 a1 a2 b2 ok você tem a decomposição a pa0 b0 b1 b2 não que são esse pa0 b0 b1 b2 essa parte de cima tem 3 caras aqui né e não são esses três aqui a gente tem que olhar os vértices e desenhar o o simplex de dimensão 3 correspondente e aí você tem os prismas dos do bordo de delta 2 que é isso aqui que a gente está considerando também você pegar o o d sigma que são três simplex aqui né a restrição desses caras a esse bordo e aí o prisma sobre cada um deles e a gente quer provar essa fórmula mas antes de provar essa fórmula vamos concluir o o teorema né que a gente tem que encontrar esse d né que dá bom então agora a gente tem a aplicação f né que que a aplicação contínua de 0 1 em y isso é uma aplicação contínua ok portanto ela induz né uma aplicação por composição né uma aplicação de sr de x vezes 0 1 em sr de y ok ora mas aqui a gente tem o o o o o p né bom vamos colocar aqui o o f sustenido aqui e a gente tem o p que vai de s como é que é p sr menos 1 de x p em sr de x ok quer dizer o p aumenta uma dimensão tá certo pega um simpleto de dimensão r menos 1 leva no simpleto essa composta aqui a composta das duas a gente chama de d ok tá então essa peça fórmula aqui implica imediatamente já que o f sustenido é composta por f só essa coisa implica quer dizer a aplicação estrela implica que o bordo de t sigma é igual a a composta disso com com sigma porque eu tenho que compor com f aqui dá exatamente o g estrela de sigma menos a composta dessa aqui com f da tf estrela de sigma e a composta disso aqui dá tá menos t de de sigma compondo aqui com f publicando o f sustenido então essa fórmula compondo com coisas chamando isso aqui de d implica que esse operador d satisfaz essa coisa e portanto ele é uma homotopia algébrica tá certo então uma homotopia topológica entre duas transformações composta com o operador p induz uma homotopia algébrica entre as duas aplicações pf estrela e g estrela ok então a gente tem que provar esse fato geométrico aqui bom isso aí tem que fazer as contas né aí tem que aí não tem jeito tem que tá claro alguma dúvida é importante porque verificar para entender a geometria aqui aqui é o bordo dessa cadeia p de sigma que é o prisma total isso aqui é a parte de cima do prisma menos a parte de baixo do prisma menos a parte o bordo lateral do prisma ok quer dizer intuitivamente é é que o bordo do do prisma tem tem três partes né a parte de baixo a parte de cima e a parte de lado que é o prisma em cada um dos bordos de de delta r ok então vamos provar agora essa parte dessa fórmula então prova da fórmula estrela dessa fórmula estrela bom e eu propaguei o p aí ou não a bom deixa eu escrever de novo o p aqui então senão quer dizer o p de sigma é igual a soma i igual a zero até r de menos um elevado a i vezes sigma tilde composto com pi tá certo que esse pi é a aplicação afim que leva o delta r mais um no complexo no simplexo gerado por zero a i b e br onde o pão de a i pegou é e i zero é pi 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 para j né p a j zero e o b j é igual a e j um e o delta r aqui é o simplexo gerado por e zero etc é r então a gente está olhando na parte de baixo que é j vezes r e a parte de cima do prisma é j vezes 1 ok bom então agora a gente tem que calcular o bordo desses caras aqui então a primeira coisa vamos calcular o o o o lado direito vamos calcular o o bordo de p sigma ok bom como é que a gente calcula o bordo bom o o operador de bordo é linear então isso aqui dá soma igual a zero para r menos um né de menos um elevado a i vezes o bordo né desse simplexo aqui ok então esse simplexo aqui né é o o sigma tilde né deixa eu ver como é que a gente escreve isso é bom vou escrever o bordo do simplexo sigma tilde composto com com pi tá ora mas isso aqui pegou a que bom então isso aqui é soma e igual a zero para r menos um ah ok tem o bordo desse simplexo aqui como é que é o bordo de um simplexo tem esse menos um elevado a i aqui então a gente tem que calcular o bordo desse cara aqui ok o que que é isso aí para afirmo o seguinte que a gente pode pode escrever isso de em duas maneiras né é como é que a gente faz isso bom vamos escrever de novo que que simplexo é esse aqui é então é o bordo isso aqui é o sigma tilde restrito né a aqui a a qual simplexo já é traduzido por aí pi pi mais um etc até br quer dizer isso aqui é um r mais um simplexo né mas nós estamos é ok qual que é o bordo desse 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 simplexo aqui isso é uma cadeia né ok então a gente tem que restringir o simplexo né a cada uma das faces e somar o simplexo com sinal adequado ok não é isso que a gente calcula o bordo quer dizer a gente a gente restringe a cada uma das faces uma face significa o que tirar fora um vértice né se a gente tira fora um vértice restringe o sigma e multiplica para o sinal adequado e soma o simplexo então isso aqui é igual a que porque tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas com o sinal aqui né então isso é igual então é soma i igual a zero peraí pi igual a zero até r não é r menos um tá certo que aqui vai até r não é igual a zero até r papá esse cara aqui então pi igual a zero até r de menos um elevado a a pai né então agora vamos escrever o bordo desse cara aqui tem que tomar um pouco cuidado aqui porque a gente vai ter que tirar fora um vértice aqui né então vamos primeiro tirar fora o vértice que está para cá do ai né então a gente pode escrever isso da seguinte forma soma né j menor igual que i menos um elevado a j vezes o sigma tilde restreta agora nós vamos tirar fora o aj até o ai aqui continua bi etc até br ok então essa é a parte da como a gente está tirando j o coisa j tem o sinal menos j ok então a gente tem que tirar os outros vértices aqui ok mais j maior igual que i bom aqui menos um depois a gente coloca o coisa aqui sigma tilde restrito agora nós vamos tirar os vértices bs aqui bi agora nós vamos tirar o bj aqui a face que a gente obtém tirando fora esse vértice qual o sinal aqui agora então j mais um né o que não não mas pois aqui tem está começando de um aqui quando eu tomo j igual a i aqui eu estou tirando fora o bi quando eu tomo j igual a i na outra soma eu estou tirando fora o ai mas só que tirar fora o bi aqui é um a mais né então é j mais um tá certo porque tem um a mais ok tá certo ok é então isso aqui agora isso aqui é igual a então agora nós podemos separar em duas partes aí né isso é é igual então soma i igual a zero até r de menos um elevado a i agora ao invés de somar para j maior ou igual que menor ou igual que i e j maior ou igual que i eu vou tomar desigualdades aqui e depois ver o que que sobra então vou apenas escrever a mesma coisa aqui j estritamente menor que i da mesma coisa menos i elevado a j sigma tilde restrita a zero a j a i etc né a i bi etc br br mais mais soma j maior do que i da mesma coisa menos um elevado a j mais um que eu batido restrito a a zero a i a j br ok mais as somas quando j é igual a i ok mais a soma onde o j é igual a i aqui j é igual a menos i mas aí há um cancelamento porque cada um desses desses dois caras eles têm uma face comum então há um cancelamento isso e sobra o que só tem duas faces que não cancelam é a parte de baixo e a parte de cima tá certo porque as outras faces elas aparecem na interseção aqui com sinais trocados ok então então isso aí mais aqui para tomar o conta do caso j é igual a 1 né então mais mais o sigma tilde restrito a face onde se tira fora com a zero então é a face de cima né p0 br ok tiramos fora a primeira menos sigma tilde restrito agora a gente a gente mantém todos os as e tira e tira e tira fora o último cara que é a parte de baixo tá certo que são os caras que aparecem aqui né que não tem que não tem o cancelamento tá então esses esses caras não se cancelam quer dizer os índices que vão trocando de sinal eles não se cancelam então eu tenho que aqui que acrescentar esses caras hein como menos 1 elevado a por que a r né a menos 1 elevado a r talvez seja né menos 1 elevado a r embaixo o que que é aqui seria j igual a r e esse aqui seria o j igual a r né não 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 pra que então aqui seria i igual a p igual a zero né é esse aqui nesse aqui corresponde a j igual a zero aqui embaixo né pra j igual a zero mais i igual a zero também então então j igual a zero isso aqui daria um né e pi igual a zero daria então é mais aqui né tá porque corresponde aqui a j igual a zero mais i igual a zero também então então isso aqui dá mais e mais hein tá é a parte de baixo né a tem um a mais tá é menos tá certo é a parte de baixo aqui e aquele outro é a parte de cima né tá certo isso aí pra parte de cima é quando a gente tira o a zero né então é aqui né a gente tá fazendo j igual a zero então isso aqui dá um isso aqui dá um também tá e a parte de baixo é a gente tá fazendo o que o j j igual a r j igual a r mais mais igual a r também então menos 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 1 então dá exatamente menos e os outros cancelam ok bom então a gente tem essa fórmula para o primeiro membro tá 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 essa fórmula aqui é igual o lembrar isso aqui isso aqui o pp de sigla bom agora a gente tem que calcular o outro membro né esse cara aqui tá bom então agora vamos vamos calcular o p de d sigla é isso aqui eu posso apagar também ah não isso eu não devia ter apagado bom então agora a gente tem que calcular o o prisma do do bordo de sigla ok isso aqui bom eu eu vou escrever direto depois a gente a gente analisa né isso aqui é i menor que j soma de i menor que j de menos 1 p elevado a i vezes menos 1 p elevado a j é bom vou apagar isso aqui de qualquer jeito não cabe aqui sigma tilde restrito agora tem que tomar os bordos né os bordos então eu vou ter que é aí bi etc bj dr mais soma i maior que j agora j menor que i aqui aqui a gente tem que tomar conta com sinais aqui sigma tilde restreta agora a a zero a j chapéu a i pi etc br etc quer a gente tem que usar a mesma fórmula o sigma mas agora olhando no bordo lá dos bordos da parte lateral e aí a gente vê que esse cara é exatamente menos esse cara aqui desculpa aqui aqui embaixo ok então essa peça fórmula aqui é exatamente menos essa aqui então o que sobra agora é o bordo de cima e o bordo de baixo a diferença do bordo de cima e o bordo de baixo ok bom isso aqui é que tem que verificar essa fórmula aí mas é é o você primeiro tem que calcular o bordo de sigma né que é uma com a soma alternada de simplex desse tipo aqui com sinais apropriados depois em cada um deles não é só uma com sinal depois em cada um deles a gente aplicar o p que aí que entra esse j também porque esse esse para definição do p entra essa coisa aqui primeiro a gente pega o bordo de sigma a parte lateral de baixo depois a gente olha o prisma sobre cada uma das componentes do bordo e a gente obtém exatamente esse cara aqui bom então isso aí é a é a prova do da invariância por homotopia bom então a gente sabe agora que duas dois espaços que tem o mesmo tipo de homotopia são tem grupos de homologia isomófobo mas até agora a gente não conseguiu calcular nenhum grupo de homologia ok então a gente tem que começar a a calcular alguma coisa né é o problema com essa homologia singular é que tem simplexos demais né o grupo de cadeia é gerado por um uma coleção enorme de simplexos aí que são todos os simplexos singulares isso é é para analisar o grupo de cadeia diretamente é uma tarefa não trivial então a gente a gente vai apenas considerar agora o caso mais simples de todos aí é quando o espaço é um ponto só ok então digamos que x o espaço topológico x esteja exatamente constituído de um só ponto ok bom então esse aí é capaz de a gente poder é calcular diretamente como é que a gente calcula isso aí os grupos de homologia desse espaço certo bom a gente tem que considerar considerar simplexos de dimensão r em x ok essa é a aplicação contínua do simplexo padrão em x tá certo mas como x é um ponto p só a única aplicação que tem aplicação constante tá certo então nesse caso tem um único simplexo simplexo singular em cada dimensão ok tá certo portanto o o o grupo de cadeias singulares de x aqui é isomorfo a ok tá certo ou ou vocês quiserem aqui a vezes p para denotar o simplexo de singular de ok tá bom então agora a gente tem tem que pegar o simplexo singular agora e calcular o bordo dele o que que é o bordo de sigma bom por definição não é isso aqui é a cadeia né soma de menos 1 elevado a i né i igual a para 0 até para tr né é sigma restrito ao simplexo é 0 é i a piésima face né pr ok ora mas isso é uma aplicação constante então todos esses simplexos são iguais né então isso aqui bom vamos vamos chamar isso aqui de r é tudo constante igual a p mas são aplicações o domínio é diferente não ok tá ou ou chamamos isso aqui de sigma r esse simplex isso aqui então tem um único gerador que é o sigma r tá ok então esse cara aqui o bordo de sigma é soma de menos 1 elevado a i é sigma r menos 1 porque são todos eles são iguais para sigma r menos 1 ok e portanto isso aqui não tem i aqui né i igual a 0 até r né de sigma i de sigma r ok ora estou somando esses caras aqui o que a gente pode dizer sobre essa soma aqui para cada r então é 0 ou 1 tá certo é é é 0 ou 1 né porque ele começa com 1 então 1 menos 1 mais 1 menos 1 né igual a 0 dá 1 ok então é 0 ou 1 tá e p varia com a paridade de r né ok então o que a gente tem é que nesse complexo aqui né você tem o poder etc né de x x x né isso aqui se esse aqui for 1 esse aqui é 0 mas se esse aqui for 0 esse aqui é 1 e assim por diante o 0 e 1 vão alternando aqui ok então se esse cara aqui é 0 né a imagem desse aqui sendo 1 quer dizer o núcleo é tudo e a imagem é tudo também ok então o espaço quociente é o que é 0 né então nós temos que que h0 de x é a né e hr de x é igual a quase 0 para r maior ou igual a 1 ok bom o que é o h0 de x é igual a a isso é um fato geral né porque é isso é outra coisa que a gente pode calcular facilmente também é pelo h0 então proposição x é conexo conexo por caminho digamos isso implica que h0 de x é é ok por que isso hoje a gente tem que olhar para 0 cadeias aqui o simplex de dimensão 0 são pontos não ok são pontos de x tá e como como não tem é cadeias de dimensão menos 1 o bordo é por sempre 0 tá certo o porque a gente tem é é que saber é qual que é a imagem desse cara aqui tá ok quer dizer então um ciclo aqui toda a cadeia aqui é um ciclo e a gente quer saber quando é que essa cadeia é um bordo certo quer dizer o elemento aqui é é é é é é simplesmente uma soma de ai é pi o ponto de pi são pontos de x não é um número finito de pontos onde a gente está associando a cada ponto um elemento do 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 ok o bordo desse cara aqui é p0 a gente quer saber quando é que esse cara vai é que esse que esse que está está na imagem de alguém aqui quando é que acontece isso eu afirmo o seguinte que é que pode chamar esse cara de z aqui né o ciclo né de dimensão zero eu afirmo que z pertence ao bordo de c se somente c soma de ai igual a igual a zero a soma desses caras no anel é zero tá bom então a gente tem um isomorfismo aqui de p0 de x em a que que a cada z igual a soma de ai pi associa é soma de ai aqui é é suponhamos que a gente provou isso aqui então a gente considera essa aplicação que é um homomorfismo daqui pra cá ok ora mas esse homomorfismo o núcleo dele é exatamente o os bordos tá logo ele passa ao quociente com isomorfismo de 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 h0 de x em a então se você chama esse aqui esse cara aqui de phi o núcleo de phi então o núcleo de phi é exatamente o p0 de x portanto é phi induz um isomorfismo de h0 ele passa ao quociente quer dizer você tem aqui uma aplicação quociente que o o o o s0 de x que a gente viu é igual a z0 de x isso aqui tem uma aplicação quociente no h0 de x e esse cara aqui ele passa ao quociente aqui porque o núcleo é exatamente e tem a aplicação no quociente ao isomorfismo ok como é que a gente vê isso aqui é simplesmente a gente tem que encontrar uma cadeia né cujo bordo seja seja esse cara aqui a gente simplesmente faz o seguinte você tem os pontos p1 etc pk ok a gente pega um outro ponto p0 aqui né então a gente considera essas peças um arco ligando o p0 para cada um deles né é digamos isso aqui é c1 c2 etc ck ok e aí a gente toma é é a1 para j cj como é que é é c né é igual a soma j igual a 1 até k de aj cj ok para o bordo de c o que que é o bordo de c é igual a soma de aj pj menos soma de aj p0 ok para se essa soma aqui é 0 né então o bordo de c é exatamente a soma de aj pj então sempre que essa soma for 0 o bordo a soma de pj de aj pj é o bordo de uma 1 cadeia e aí a gente conclui bom esse é o h0 para calcular os outros coisas mais ah e daí do teorema que a gente mostrou a gente viu que qualquer coisa que tem o mesmo tipo de homotopia de um ponto é ter os grupos de homologia isomófora então o rn por exemplo que tem o mesmo tipo de homotopia de um ponto é contrátil então os grupos de homologia do rn são iguais os grupos de homologia de um ponto então é exatamente todos são nulos exceto o primeiro que é que é igual ao pão anel e com isso a gente conclui ok então a gente continua na próxima aula tchau tchau